E aí galera, tudo bem com vocês? Meus amigos, chegou hoje o grande dia Vocês podem estar falando Casalzinho ficou louco? Não, meus amigos Quem tá louco é você Quem tá louco é você Hoje a gente vai assistir o Overflow Foi patrocinado o primeiro episódio dublado Não sei quantos episódios tem Nem sei o que quiserem Mas 10 não A gente assiste o outro episódio Vou deixar o LivePix aqui, quem quiser patrocinar O próximo episódio é apenas 10 reais Meus amigos, e quem quiser ajudar O canal com qualquer quantia Pode ajudar, beleza? De ficar mandando de áudio também Quem quiser mandar alguma zoeira Depois a gente vai escutar Gente, deixa eu falar uma coisa Tem uma censurinha de LiveAnimes, vocês sabem Pode ser que infelizmente tenha que cortar algumas partes Mas veremos aí como que vai ficar Pra vocês E é isso, gente Depois de Caifuku Confesso Tá com medo? Tô com medo, mas vamos para sempre Vamos analisar essa dubai Vamos ver com essa história sobre nós três Nós três? Nós três? Como assim? Meu Deus, essa censura mesmo Nossa senhora O peito desse tamanho só é anime, né? Mas por que as duas tá dormindo aí? Cansei de dia Tô constrangido o suficiente Pode tirar Mano, não sei se já se cheirou ou não Comenta aí pra gente Pro David Maninho? Ah, não Ah, o quê? Começa essa merda de incesto aí Eu vou tirar, hein É um homem? Quem é homem? Você achou que era três mulheres? Não Eu pensei que uma dessas era homem Mas já Deixa eu ver se eu já escutei essa dublagem Já, né Maninho Maninho Vixe Maria Mano, mas deve ser bom essas banheiras, hein Na casa, hein, velho Meu Deus Muito na banquinha Meu Deus Mano do céu, velho É o limbo desse canal Esse é o limbo Quem tá assistindo esse vídeo Chegou no limbo Vou jogar moeda Você vai ver onde vai jogar moeda A sua bundinha, tá? Quando você estiver dormindo De barriguinha pra baixo Ela vem com uma moedinha Ah, não Meu Deus Que inconveniente Meu pai Isso não passa de contato físico Ou contato físico Entre amigos de infância Como ele Ih, menino Caralho Que coisa Ela tava com o cabelo Que coisa Maninho Tá me ensinando aqui Ah, é mesmo? Vê se não joga água Pra fora da banheira Mano Não é pra vocês É uma coisa dessa É só um pouquinho Então me ajuda, tá? O quê? Eu não entendi É só um pouquinho Que eu não entendi Um dia chegou Já lavou o cabelo Mas não vai caber os três aqui Ah, não Meu pai Eita Ela entrou Fizeram fileira Que delícia Mas ficou um pouquinho apertado, né? Deixa que eu entro depois Com mais calma O quê? Ela entra depois? Eu vou saindo Mas não demorem pra sair daí, tá? Oxi Não entendi Foi nada Eu também não Entrou e saiu Desculpa, Cotone Cotone E o Chicago tá quente, né? Pera Mas eu não posso ficar mais do que isso, Maninho Que merda é essa? Cotone? Cotone, o nome dela é Cotone Cotone Foi mal de verdade Mas se eu não fizer isso Eu vou me arrepender Você não quer, Cotone? Como assim, se eu quero? Ai, pai Eita Ai, não Corta isso Não vai poder Tira Tira Ai, tu vai ter que tirar Gente Como que vai ter que tirar isso? Mano Pra porra, mano Puta Credo Cotone Não 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 Meu pai Tá pegando, Cotone Que merda é essa? Que isso? Tá pegando, Cotone Mano Meu Deus, gente É que eu tava pensando mesmo Quer dizer que eu não tava pensando Eu não imaginei que existia essas coisas assim, não Mano, Cotone Eu tô achando Eu tô achando isso pra estranhar Meu Deus, Cotone Cotone Que horror Cotone Cotone Cotone, tão solucionando É só voz Tô usando Sai, Cotone 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 vindo, David Sai, Cotone Sai, Cotone Sai, Cotone Mano, imagine pra dupla, velho Hein? Pra dupla isso Como faz? São bons atores, mano Que merda é essa? Caralho Mano, gente São bons atores, velho E dez da manhã Ainda não saíram Ainda não saíram Eita, feio Acabou Ai Eu espero que tenha acabado Porque essa vergonha Que horror Miô, miô, juntinhos Que isso? Que isso, miô, miô, juntinhos Credo Você tá louco, mano Eu tô em choque Pega aqui no meu coração Quer ver Mano Sério, gente Eu nunca tinha assistido Um negócio desse, não Caralho Caralho o quê? Esse negócio aí Deve com o meu coração Estraçalhar É, eu amasso você Você não Essa Cotone aí, meus amigos Quem achou a Cotone? Mano, eu fico imaginando Quem viu o tamanho da Cotone Viu? Quem viu o tamanho da Cotone Viu? Quem não viu? Eu tô em choque Mas, mano Que merda é essa? Puta merda, velho Meu Deus, agora eu sei Porque tava todo mundo falando Agora eu entendi a polêmica Agora eu entendi Mas, gente Eu não sei porquê Vocês sabem porquê Decidiram dublar o Overflow? É, porquê? Vocês sabem Comenta aqui pra gente Mano, eu imagino o quanto deve ser constrangedor você dublar essa cena Essa cena Ainda mais de um Hintai Que Hintai é só isso, eu acho Pessoal, pessoa Fala assim Eu vou fazer sozinho Depois eu Coisa aí Deixa aí Dá um play aí Eu faço Vamos pra lá Ah, eu acho que tipo Mano, na frente dos outros Deve ser um humano muito constrangedor Ou você é overpower Tipo Você não tá nem aí Tipo Nossa, mano Muito engraçado Que isso Não chegou bem na hora Agora Pegou ou não pegou? Não sei Eu acho que pegou Pelo que ela falou no final, né? É Da próxima vez Vamos fazer não sei o que juntos É Momoi E aí Agora é a prova real Vão querer o segundo episódio ou não? Acho que daí tá barato Acho que daí tá barato Acho que daí tá barato Mas é isso Comenta pra gente se você assistiu Então, vai meus amigos Dezão de cada um aí A gente faz a força Bora Comenta pra gente se você assistiu O que você achou Se você deu muita risada com a dublagem A gente se vê então no próximo vídeo